bom dia bom dia pessoal tudo bem com vocês ó meu cargueira eu tô vindo aqui porque eu quero mostrar pra vocês um pedaço de minas minas gerais aí tá mostrando aqui ó eu estou pertinho 62 quilômetros de passos 78 quilômetros de itaú de minas e são alguma coisa do paraíso e eu quero tá mostrando pra vocês um lugar aqui que eu acho que vocês vão achar o máximo porque eu estou encantada olha lá embaixo lá tá vendo é um lago é como se fosse um lago eu tô aqui na rodovia na terra da rodovia o pessoal fica tudo ali embaixo nas lanchas olha e a água é bem verde gente a água é verdinha azul aproximar aqui pra vocês verem tá vendo é muito linda aqui é muito bonita é na beira da BR da MG 050 imagina a paz que deve ser morar no lugar desse tem um casal ali eu vou tá perguntando pra eles como que é meu caminhão tá ficando lá atrás bom dia tudo bem bom eu sou Vanessa Mariano eu tenho um canal no youtube aí tava passando aí viu lugar achei bonito falei vou mostrar para o povo tudo bom como é o nome daqui vou apresentar como é o nome do senhor senhor Edson, senhor Edson, a Raélita, a Raélita e o senhor moradou nisso aqui? não, não, nós estamos turística, nós estamos caminhando, nós estamos lá de lado do morro, pra lá e eu vim ali... próxima entrada do lado tem escrito california aqui, vejo aqui... aqui pra frente ali para trás também tem outro lago né parece que a região é assim né Aqui é o Lago de Furnas. Você era onde? Eu sou de Ponta Graça, Paraná. Aqui é a região de Furnas. Aqui é o Lago de Furnas. Aqui você tá perto do Capitólio, já tá perto dos carpas dos lados. É um lugar famoso aí. Mas aqui é tudo que você tá aqui, você vai até... É? Porque ali é tipo casas, pousadas, alguma coisa assim, será? Tem rancho, tem pousado, tem rancho. Legal. Tem ali aluguel de lancha, ficaram andando. Vamos lá? Tá escrito aqui, no Califórnia. Aqui é a sua direita. E vocês são da onde? De Verão Preço. De Verão Preço. São Paulo. Vou passar por lá. Daqui a pouquinho. Se Deus quiser. Que é um prazer, viu? Obrigada. Você tá caminhando? Meu Deus, minha caminhão. Tá bom? Fica com Deus. Então, pessoal. É isso aí, ó. Eles são turistas também. Vieram aí passear, carnaval. Tem gente que prefere isso, né? Prefere mais tranquilidade. Ficar mais sossegado. Então vem pro lugar mesmo. Onde tem mais... Tem mais sossego, né? E bastante sossego, gente. Muito legal. Então tá aí, ó. Ficou pra vocês. Furnas de Minas. Agora eu sei, né? Porque o senhor ali me contou. E o local é... O pessoal vem tudo... Tem essas... Realmente umas furnas de lagos, né? E o pessoal vem tudo aí... Passar... Feriadão. E passar férias. E... Lazero. Uma área de lazer aí. Bastante sossegada. E uma dica pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui até Belo Horizonte vai a 300 quilômetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu e meu cadeiro Vamos estar seguindo viagem Rumo ao Paraná Efetuar o carregamento lá pro Goiás E um ótimo domingo pra vocês Um bom feriado de carnaval E já sabe né? Se beber, não dirija Tá bom? Beijo!